Olá, cozinheiros e cozinheiras de plantão, sejam bem-vindos a mais um episódio inédito do Panelas Abertas. Já se inscreveu? Não? Fica esperando o que? Se inscreve, dá um like aqui pra gente, curte, é importante pra gente, tá bom? A gente faz com todo amor pra vocês, tá? E hoje, quem sabe o que nós vamos ter pra vocês? Pururuca, rocambole de pururuca, de barriga e uma maravilhosa farofa de cuscuz nordestino com feijão e becão. Gente, é tudo de bom, tá bom? Olha isso aqui. Maravilhoso, não é mesmo? Quer aprender? Quer ver os segredinhos do Panelas Abertas? Vem comer, tá bom? Tá no ar, Panelas Abertas. Vamos começar? Primeira coisa, peça pro seu amigo açougueiro de pegar uma manta de barriga. Olha, esse aqui é o meu amigo açougueiro, minha irmã, tá bom? Maravilhoso, olha o que tem de carne. Gente, nós vamos dar uma limpadinha pra tirar os excessos, né? E nós vamos trabalhar com sal, cachaça e um pouquinho de pimenta, tá bom? Vamos enrolar, porque nós vamos fazer um torresmo enrolado, né? Então, nós vamos enrolar, vamos mostrar passo a passo pra vocês. Vamos fazer também o acompanhamento com a farofa maravilhosa de cuscuz nordestino com feijão de corda e becão. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos começar, então? Vamos começar e vamos tirando o excesso, tá vendo? De gordurinha. Quem não quiser tirar, gostar bem. Bom, já tirei o excesso de gordura, tá bom? Ficou ótima. Agora, vamos acertar, pra que a gente possa, quando for enrolar, as partes não estejam em um lado maior ou um lado menor, né? Então, a gente vai deixar ela aqui bonitinha, tá vendo? Vamos acertar este lado e este lado, tá bom? Vamos acertar direitinho, pra que ele fique tudo por igual e fique um rocambole bonitinho, tá bom? Só que depois se aproveita. Baixa aqui mais pra cá. Pra ficar fácil, tá vendo? Pra ficar igualzinho, ó. Com muito cuidado, tá, gente? E essas aqui se aproveita depois. Bom, agora vamos pro que interessa. Pepeiro. Muito que vai, não precisa ser tão salgado, tá? E nós vamos pôr dos dois lados. Sal. Uma pimentinha. E a poderosa, que vai deixar tudo por uruca, né? Cachaça. Faz um carinho. E agora vamos do outro lado, ó. Um pouquinho de pimenta. E mais cachaça. E solta, galerinha. Agora, dividimos a manta, tá vendo? E não se esqueça uma observação. Você não vai enrolar. Você vai unir uma ponta com a outra. E vai amarrando. Tipo o rocambole mesmo. Tá bom? Tá vendo, ó? Vai ficando amarradinho. E vai fazendo. Até o finalzinho. Prontinho, ó. Terminamos, tá vendo? Fácil, né? Agora levar pro seu forno a 180 graus. De 45 a 50 minutos. E já vai ficar ótimo. Aí vamos pra segunda etapa. Aqui também é rapidinho. Dez minutinhos. Pra isso aqui se transformar na melhor cururuca do mundo. Olha. Vamos pro cuscuz. Gente, aqui o pessoal tá acostumado muito com o cuscuz paulista. Que é aquele recheio. Põe numa forma com aquela farinha frutada. Tudo de bom, né? Esse cuscuz, essa farofa. É o cuscuz nordestino. Feito aqui na cuscuzera vapor, tá? E ele é assim, ó. Fubá. Ele é aquele pré-cozido. O que vai? É que nem tapioca. Você tem que acertar o ponto. Com o quê? Água. E sal. E mão, tá gente? Você tem que pôr a mão na massa. No início que você vai pôr da água, ele vai dando essas empelotadinhas. O segredo qual é? Quando parar de formar essas empelotinhas e ficar praticamente o dobro, sabe? Vai dobrar. Aqui tem duas xícaras de fubá. Praticamente dobra. E você aí fica bem úmido. Fazendo isso, ficando esse ponto, você põe na cuscuzera. Mas não se preocupe que eu vou mostrar direitinho, tá bom? Gente, dá uma olhadinha. Ó, tá bem úmido. Mais ou menos dez. Olha como aumenta. Isso aqui rende, gente. Que é uma maravilha. Quando você, me dá uma dica, fizer isso, tá no ponto. Tá bom? Olha que maciez, tá vendo? Agora, você pega a sua cuscuzera e vai arrumando aqui, tá bom? Até caber tudo. Agora, ah, eu não tenho cuscuzera. Não precisa se preocupar. Tira essa ruguinha da testa. Vou te ensinar como eu cresci comendo cuscuz com a minha mãe fazendo todo dia de manhã. Por exemplo, que isso aqui substitui muito o pano. É muito bom. Você pega uma panela com tampa. Dá de conta que isso aqui é uma panela sem ser a cuscuzera. Você pega esse fubá, coloca nessa panela, nessa tampa. Daí, você pega um guardanapo molhado, limpo, tá? Coloca assim. Dá uma dobradinha, um jeitinho. Põe água na sua panelinha. Vira. E deixa. Por mais ou menos dez, quinze minutinhos, para ficar bem cozidinho. Você tira o seu guardanapo. Não repara que caiu fubá para todo lado aqui. E seu cuscuz vai estar lindo e maravilhoso. Você tira e trabalha para fazer o que você quiser. Com farofa, ou com manteiga deletida, com café, com leite. Nossa, maravilhoso. Faz. Faz, depois você me fala. Mas, por enquanto, eu tenho meus cuscuzerem aqui lindas que me acompanham. Eu vou aqui terminar e logo logo eu mostro os passos seguintes, tá bom? Gente, nosso cuscuz já está pronto. Estou até no meio da fumaça aqui, olha. Para vocês verem que aqui a gente faz é tudo na horinha, hein? Ó. Que maravilha como ele fica fofinho, ó. Fofinho. Se você quiser colocar num prato, jogar uma manteiguinha derretida e comer, na boa. Se não, fica aí que você vai aprender a fazer a melhor farofa do mundo, do Panelas Abertas. Bom, vamos começar a farofa agora? Frigideira quente. Eu fiz uma maior para vocês poderem verem melhorzinho, tá? Bom, manteiga. Vou dar uma mochila na manteiga. Vou aumentar um pouquinho. Aí. Nós vamos colocar primeiro o bacon, tá, gente? Se você... Vou fazer o bacon porque nós vamos fazer a barriga. Se você for fazer um churrasco com carnes, picanha e tal, em vez do bacon, você usa a carne seca. Deságua, você vem tendo a panela de pressão, desfia ela e começa a trabalhar com ela aqui, tá bom? O bacon acompanha muito bem carnes. Se for você fazer coisas com o porco, você usa o bacon. Você não vai se reforçar. Olha, o bacon já ficou bom. Estou acrescentando a cebola, tá bom? E o alho. Vou falar aqui com vocês rapidinho, enquanto dá uma seladinha, uma murchadinha na cebola, sobre o nosso feijão. Ó, só cozinhe ele na água, na pressão, tá bom? Só, tira, escorre e pronto. Esse feijão é maravilhoso. Não precisa necessariamente usar nessa receita. Você colocar aqui no vinagrete e juntar, já fica uma saladinha pro seu churrasco maravilhoso. Agora a gente vai acrescentar aqui, tá bom? Colocamos o feijão e vamos começar a colocar o nosso biscoço, tá bom? Prontinho. Olha. Hum, que cheirinho bom. Você vai pôndo aos poucos. Tá vendo? Ele solta tudo, ó. Ó, ó. Tá vendo? Depois que você come essa farofa assim de milho, você não vai querer saber de comer outra. Anuncio do Padangas Abertas, tá bom? Não deixe de fazer. Faça, vocês vão gostar. Gente, olha só que lindo. Tá vendo? Agora vamos dar o final, né? Pra mim tá precisando um pouco mais de sal. Pimentinha dedo de moça. Que cor é tudo, né? E a nossa salsinha. Já tô sentindo o cheiro da minha pururuca. Você não tem noção do cheiro que está aqui. Tá tendo um encontro gastronômico entre mim e a pururuca. A pururuca e mim. Mas vamos terminar a farofa. Que tá linda, por sinal, não tá? Gente, isso daqui com termil agora no Natal, olha, é tudo de bom, viu? Pessoal, olha, panela com bastante óleo, tá bom? Bem quente que agora nós vamos dar o choque térmico. Que é necessário, que é isso que faz pururucá. Olha, era uma peça só, tá? Eu cortei, quer dizer, uma barriga de, não deu três quilos, você faz quatro porções. É muito, rende bastante, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar minha tampa aqui, amiga, se caso espirrar, né? Vamos fazer assim. Vamos para a outra, tá bom? E seis quilos já vai ser suficientes, tá? Gente, ó, dá para ouvir? Vamos ver? Olha isso. Olha, hum, tudo de bom, né? Vamos ver aqui. Meu Deus, tá quente demais. Mas acho que dá para... Ai, eu vou fazer sacrifício para vocês, tá bom? Maravilhoso. Meu marido está aí do outro lado, gente. Babando. Babando. Estou até com dó. Deixa eu dar para ele um pouquinho. Vamos ver se dá para vocês ouvirem. Gente, ó, o filho também. Calma, meu bebê, calma, meu bebê. Vem, bebê, olha. Você não tem noção. Vamos ver se vocês ouvem aí. Tá sentindo? Hum, maravilhoso, gente. Vou dar uma organizada para a gente montar o nosso prato, porque a nossa farofa também já está pronta. Tá? E... Já volto. Pronto. Já volto. Até que enfim, chegou a melhor hora. E graças a Deus, sou euzinha aqui. Olha, gente, terminamos, tá? A farofa maravilhosa. Um limãozinho, né? Para acompanhar. E a nossa querida ururuca, né? É verdade, gente? Olha. Olha isso, gente. Olha isso. Olha isso. Quero provar que está tudo muito bom. Está afim de fazer? Faz. Arrisca. Não deu certo. Tenta de novo. Mas vai dar certo. Hum. Essa farofinha. Minha amiga, meu amigo. Hum. Pessoal. Faz. Dá um like. Curte. Os ingredientes vão estar toda na descrição do vídeo. Vou ficar aqui ansiosa esperando o nosso novo vídeo para a semana que vem. Beijo. Tchau. Tchau.